Nós temos uma pergunta que foi formulada na semana passada também para o ministro João Marcelo, mas que novamente nós nos comprometemos a reformulá-la aqui para o embaixador Michel, que é de Renato Michel, diretor construtivo titular da FIEMG e vice-presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil, Sinduscom. Ele afirma que o Ministério das Relações Exteriores tem se empenhado na aprovação de acordos de facilitação de comércio, investimentos, serviços e compras governamentais na América do Sul. Em particular a FIEMG tem apoiado essa iniciativa que é de grande importância para a nossa indústria e serviços. O acordo com o Chile está no Congresso Brasileiro e espera aprovação, enquanto que o acordo com o Peru depende de aprovação do Congresso daquele país. Qual é a situação dos acordos negociados no âmbito do Mercosul e com outros países da região? Olha, essa é uma área importante do nosso trabalho. Embaixador Pedro Miguel, estivemos há pouco no Congresso para exatamente fazer um trabalho em favor da aprovação desses acordos, o acordo com o Chile. Eu acho que deve avançar proximamente. Todos já estão no Congresso. O acordo de facilitação foi mais recentemente. Fizemos uma gestão junto à Casa Civil, inclusive junto com o setor privado, que tinha mandado carta também. Então, esse trabalho é importante e aqui eu renovo o meu encarecimento para que também a FIEMG seja um ator na mobilização dos nossos deputados e senadores para aprovação desses acordos. O acordo de facilitação foi recentemente. O de compras, o relator pediu a realização de audiências públicas sobre compras públicas. Então, é algo que deve atrasar mais um pouco. Mas é isso. Estamos atentos. A COVID atrasou o processo de consideração dos acordos. O acordo com o Chile já está desde o final do ano passado no Congresso, mas realmente a dinâmica da pandemia atrasou, mas está recebendo nossa atenção prioritária. Porque, é claro, não adianta só a gente fazer os acordos, tem que implementá-los. Então, é uma área crucial e nós contamos com essa parceria com o setor privado. a gente fazer os acordos, tem que implementá-los.